Você não entende como o projeto não aconteceu Tanto você chorou e Deus não respondeu Era Ele trabalhando no silêncio Quase não suportava e até pensava em desistir Mas Deus te segurou pra você não cair Te deu estrutura e um caminho pra você seguir Lembra quando se sentiu tão esquecido A depressão te afastou dos teus amigos E nem forças você tinha pra orar Mas escuta o que eu vou te falar É Deus te escondendo Essa frustração é Deus te escondendo Tudo dando errado é Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Lembra quando se sentiu tão esquecido A depressão te afastou dos teus amigos E nem forças você tinha pra orar E nem forças você tinha pra orar Mas escuta o que eu vou te falar É Deus te escondendo Essa frustração é Deus te escondendo Essa frustração é Deus te escondendo Tudo dando errado é Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Essa frustração é Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Quando você chorou foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Foi do te escondendo Entre o processo da espera o cumprimento A promessa passa no teste do tempo Deus te molda, Ele prova a tua fé Mas no processo mostra que contigo é Entre o processo da espera o cumprimento A promessa passa no teste do tempo Deus te molda, Ele prova a tua fé Mas no processo mostra que contigo é Deus vai cuidar de você Vai cuidar de você E todos vão ver o que Ele vai fazer Deus vai cuidar de você Vai cuidar de você E todos vão ver o que Ele vai fazer Deus vai cuidar de você Vai cuidar de você E todos vão ver o que Ele vai fazer Deus vai cuidar de você Ele cuida sim Cuida de você Deus vai cuidar de você Obrigado.